Tá bom aí pra você? Tá tudo bom? De boa, vamos nessa? Ah, esse daí depois eu vou pegar o autógrafo. Travessia de Fronteiras é o tema do programa Trajetos e Destinos no canal Duas Rodas. O jornalista Cícero Lima recebe o escritor Ricardo Lugres. Lugres é o autor do livro Montar e Partir, onde narra suas aventuras pelo mundo, seja viajando de moto ou vendendo aviões. Na entrevista, ele conta sobre os desafios e táticas para superar a burocracia e o abuso de poder nas fronteiras entre os países. Confere aí. Bom, estamos aqui com mais um programa Trajetos e Destinos do canal Duas Rodas. Dessa vez estou recebendo um amigo, um amigo particular e um amigo pessoal das aventuras. Quem acompanha a revista Duas Rodas já deve ter lido muitas viagens, muitas expedições e não aventuras, porque ele não gosta de ser chamado de aventureiro. Ricardo Lugres. Ricardo Lugres é um grande colaborador e amigo nosso. Eu acho que um dos maiores incentivadores de viagens aqui de motociclismo e também um experto na aviação. Ricardo, um prazer te receber. Você veio para o lançamento do seu livro, que depois nós vamos falar. Mas eu queria que você se apresentasse um pouco aí para os espectadores, o pessoal do canal Duas Rodas. Bom, Cícero, muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado sempre por me procurar e manter esse contato que cultiva essa amizade que é de um respeito mútuo muito grande. Enfim, para a gente poder falar um pouco de motociclismo, de viagem, de lugares novos, inusitados e tal. Mas eu quero falar com você e com quem está assistindo a gente de frio na barriga. Ah, frio na barriga. Aquele frio na barriga de quem vai cruzar uma fronteira. Eu tenho quase certeza que você talvez seja o brasileiro que mais cruzou fronteiras. Uma por força da sua profissão, né? Quase mais de duas décadas da Embraer, né? Vendendo avião brasileiro lá no leste europeu e em vários países do mundo. E outra como as viagens que você fez, né? Como é a regra da fronteira? A regra da fronteira número um, seja uma fronteira vizinha do seu país, seja uma fronteira que nem essas que você atravessou lá do Cazaquistão, do Berquistão. Bom, a regra número um da fronteira. A regra número um para quem chega nela é muito simples. É, tenha a sua documentação toda em ordem. Não só a sua pessoal, como a da moto. Você tem que ter, se o país exige visto, você tem que ter o visto no passaporte. Você tem que ter um passaporte válido por pelo menos seis meses, que é isso que se exige. E você tem que ter a documentação da tua moto completamente em ordem. E também, se for necessário, o carnê de passagem aduana, que é uma espécie de passaporte para o veículo, que alguns países no mundo, acho que uma centena de países no mundo exige. E, finalmente, se o teu seguro da moto é aceito ou não no país que você vai entrar. Se não for aceito, normalmente você tem cabines de seguro logo após a passagem de fronteira. Você faz um seguro. Eu lembro de ter feito um seguro na Mongólia, onde eu paguei 10 dólares. Eu ficava só pensando o que eu ia recuperar se tivesse algum acidente. Mas, em geral, é seguro de responsabilidade civil. Mas, basicamente, é isso que você está me falando. Essa parte de documentação, você vai ter que pesquisar antes, se aprofundar. É sempre interessante, é sempre importante você ver isso antes. Porque não é ali na hora que você vai resolver o problema. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, você jamais deve chegar em uma fronteira de um país desconhecido, nem com arrogância e nem com receio. Você tem o direito de passar por ali se a tua documentação estiver em ordem. É lógico, e eu costumo chamar, em alguns lugares, o funcionário de fronteira, seja ele militar ou civil, muitas vezes ele gosta de exercer o que eu chamo de síndrome de pequena autoridade. Ele gosta de ser o mestre da situação, é ele que decide. Mas isso não é bem assim. Você tem o direito de passar por ali se os seus documentos estão bem. Então, o que já me aconteceu, e o meu livro, nos primeiros capítulos, fala desse lugar, de chegar a uma republiqueta que se chama Transnistria, que está localizada entre a Ucrânia e a Moldávia. Imagina, já saber onde é a Moldávia e tal, já é um pouco complicado. Ver se aí fica perto da Moldávia. E se chama Transnistria, é uma faixa de terra cuja capital é Estiropol, o nome já é gozado, e é um país de orientação marxista. Se imagina que em 2021 eles têm uma bandeira com foice e martelo na bandeira, e só querem falar russo, porque a Moldávia é culturalmente ligada à Romênia. Então, fala rumeno, mas a Transnistria só quer falar russo. Então, eu vinha da Ucrânia, vindo de uma belíssima cidade que é Odessa e tal, eu vinha tranquilo, escutando minha música no capacete, e eu estou indo para a Moldávia. Só que eu esqueci, que eu tinha reparado já nesse território, que é bastante espinhento, é bastante... eles não gostam de visitantes. Os soldados vestem-se como soviéticos de antigamente, com aqueles caps que parecem uma pizza, largos assim, todos eles usando. É uma cópia do uniforme soviético. Só que eu cheguei nesse lugar e o policial me pergunta, para onde você vai? Aí eu disse, eu vou para Kishinau, que é a capital da Moldávia. Bom, esse foi o meu primeiro erro. Kishinau é o inimigo. E aí eu disse, depois de Kishinau, depois de Kishinau eu vou para a Romênia. Romênia é o amigo do inimigo. Entendeu? Então aí foi o que bastou para ele mudar de humor comigo, né? E dizer, você tem que passar 400 quilômetros mais ao norte. Então eu tinha que fazer uma volta de 700 quilômetros, pelo menos. Eu disse, não, eu vou passar por aqui. Aí eu disse, se você quiser passar por aqui, está aqui. Ele me jogou quatro formulários em russo, para que eu preenchesse. O meu russo está limitado a 20 palavras, para não morrer de fome. Então o que eu fiz, foi ok. Fui para um lado, coloquei a minha moto num lugar calmo e comecei. Só que aí veio um caminhoneiro e disse, quer que eu lhe ajude? Eu disse, olha, toda ajuda aqui é bem-vinda. E aí de curioso, vem um outro policial, mais jovem, e ficou olhando ali e tal, e daí ele viu a minha caneta, que era uma par, que eu ganhei de presente de alguém, de brinde. Aí ele disse, boa caneta. Como todo comunista, faltava tudo para eles. Eles não têm caneta, eles não têm. Então eu disse, olha, a caneta é sua se você me ajudar a preencher esse formulário. Ah, foi rapidinho. Ganhou a caneta, voltei para o chefão lá, o mal-humorado, e ele ainda me deu mais dois formulários. Não, preenche mais este. Aí eu não tinha mais caneta. Por sorte, eu tinha aquela canetinha fininha, que tem o canivete suíço, e que me tirou do aperto. Aí eu vi que os novos formulários, que eram muito parecidos com o anterior, então eu copiava do anterior. Eu estudei um ano e meio de russo, então mais ou menos eu sei escrever o cirílico. Mas, enfim, acabei por entregar. E o problema é que, quando eu fui para entregar os formulários ao rapaz, ao chefão, eu mudei de ideia. Eu subi na moto, porque eu via passar os carros, normalmente. Era só eu que estava sendo retido. Porque seguramente ele resolveu que queria se divertir com alguém, sei lá, não gostou da moto. Aí eu dei a volta e fui para o último guichê. E quando ele se deu de conta, eu já tinha entregue, já tinha carimbado meu passaporte. E a única coisa que ele viu foi eu dar um tchauzinho. Ele não conseguiu me parar. Porque ele queria me segurar um pouco mais. E é legal até a gente estar conversando isso agora, porque aqui na América do Sul as fronteiras estão reabrindo. E lá na comunidade, lá na viagem de moto à América do Sul, está um burburinho, porque está todo mundo louco para ir para o Chile, para a Europa. Vai faltar fronteira para tanta motocicleta. É, vai faltar fronteira. E você sabe que eu queria até comentar com você um fato que aconteceu. Uma vez que a gente estava indo para o Peru, chegou na travessia, tal, tal, não sei o quê. O cara chegou lá, não precisa de passaporte, não precisa de passaporte. Aqui no Brasil a gente não precisa de RG. A CNH vale. Chegou lá o cara se RG. Não, mas a CNH é válida. Não, não é. Não, não é. Voltou, voltou. Existe um documento internacional para qualquer cidadão de qualquer país. É um só. É o passaporte. Depois, países que têm acordo, que têm acordos de fronteiras, que são limítrofes, aceitam a carteira de identidade como documento. Mas mesmo na Europa de hoje, você não consegue embarcar para pegar um voo da França para a Itália com a sua carteira de motorista. Você tem que ter, no mínimo, a sua carteira de identidade. Então, tem que se lembrar sempre disso. Quer dizer, como eu disse, a primeira coisa que eu te disse é que os documentos têm que estar em ordem. Então, não custa dar uma olhada, mesmo na América Latina, se a Bolívia aceita a identidade ou não. Às vezes, não. E não é uma semana da viagem, né? Quando você começa a planejar ali... É, as pessoas... Falando um pouquinho, rapidamente, sobre planejamento. Eu sou, particularmente, meu livro se intitula Montar e Partir, porque eu acho que está aí a síntese de uma viagem de moto. É encher o tanque, carregar a bagagem, montar e partir. É tudo o que você precisa. É tudo o que você precisa. Tanque cheio, bagagem na moto, monta e vai. Não precisa passar meses, anos planejando. Ah, porque o Google Maps, porque tal, porque o hotel reservado, todos os hotéis da estrada... Não faça isso. Hotel reservado para o resto da viagem engessa a tua viagem. Você vai chegar em um lugar lindo e você não pode ficar porque tem que ir para o próximo hotel que está reservado. Você chega em um lugar horroroso, num hotel que você reservou, e na frente do teu hotel tem um hotel maravilhoso com piscina de frente para o mar e não sei o que e tal. E você reservou um... Já pagou o motivo. Então, atenção, dê liberdade para a sua viagem. Deixa ela fluir. Mas, na preparação, sabe, tome tempo. Toma tempo de levar um kitzinho de medicamentos naqueles probleminhas que você possa ter. Uma diarreiazinha, uma dor de cabeça e tal. Tome tempo para olhar o teu kit de ferramentas. Se você não for mecânico, não importa. Mas o kit de ferramentas da tua moto serve para um mecânico qualquer trabalhar na tua moto. Porque você pode chegar no mecânico e vai dizer para o BMW, tem tudo chave diferente. Eu não tenho as chaves da BMW. E você tem. Entendi. Você tem que ter um kit de pequeno, de primeiros socorros, porque é muito comum a gente cortar as mãos, mexendo na moto, carregando a moto e tal. Então, pequeno kit. São pequenas coisas. Isso eu chamo de planejar a viagem. Organizar a viagem. Coloca isso tudo no chão. Põe tudo ali em cima de uma lona. Tudo que você vai levar. Porque aí você tem a oportunidade também de olhar tudo que você não precisa levar e já elimina antes da saída. Então, são pequenas coisas que eu digo. Agora, planejar a viagem, dizer eu gosto da minha viagem organizada e você engessa completamente a viagem, não é nenhum nem outro. Você tem que se organizar. Você tem que saber que você tem fronteiras para cruzar. Você tem que saber como é que se conduz em determinado país. Eu tive fronteiras em que eu cheguei a levar sete horas para cruzar. Por exemplo, entre a Turquia e o Irã. Porque simplesmente você era obrigado a passar com um formulário por cinco diferentes guichês e conseguir o carimbo desses guichês. Cada autoridade era suposta controlar alguma coisa, alfândega. Autoridade sanitária para a questão de frutas. E como é o Irã, você não pode ter nada derivado de porco. Então, aí entra, por exemplo, a questão cultural. No Irã, você não se atreva a levar nenhum recipiente com álcool. Não estou falando gel, estou falando álcool de bebê. Bebida alcoólica nenhuma. Em hipótese alguma, você leve uma revista de figuras de mulheres nuas, mesmo que seja uma playboy ou qualquer coisa um pouco mais leve. Não, porque isso dá cadeia. Então, você tem que entender isso para evitar surpresas e muito desagradáveis. Então, essas sete horas foram dedicadas a frequentar guichês no que eu chamo de filas redondas. Simplesmente não existe a fila. Existem camadas de pessoas em frente ao guichê e cada um tentando chegar o mais perto possível para conseguir... Não tinha uma organização? ...mortar o documento. Não, não há uma fila. O que há é uma... Eu chamo de fila redonda, é a fila encamada. É a fila cebola, né? É a fila encamada. Então, eu uso do meu tamanho também com o cotovelo você vai chegando e você tem que se impor porque senão você vai passar horas ali para um carimbo. E eu lembro que eu terminei de conseguir o meu processo de carimbos e então eu subo na moto está tudo pronto vou me dirigir para, digamos, para efetivamente entrar no Irã e vem um oficial tinha mais estrelas em cima do ombro e diz, não... Diz, não, mas eu tenho aqui todos os meus carimbos eu estava com a gincana feita e ele diz, não você só vai passar quando eu disser que sou eu chefe. Que língua que eles falam lá? O Irã fala farsi, né? A língua iraniana mas não, eles falam inglês falam inglês, né? Muitos iranianos foram educados no seu momento nos Estados Unidos antes da chegada dos Ayatollahs e tal antes da revolução muçulmana a revolução islâmica como eles chamam e esse... Mas esse cara não foi grosseiro não foi arrogante foi presunçoso nem nada ele simplesmente disse vem no meu gabinete e vamos conversar então, ok eu vim com o meu papelzinho lá com todos os carimbos já vi que não estava servindo de nada o carimbos então fui, sentei me sentou no escritório não sei porque todo escritório esse tipo de repartição tem umidade nas paredes aquele quadro horroroso todo desbotado e tal meio deprimente, né? É, meio block e aí eu estou sentado ali e é gozado porque no Irã qualquer autoridade vai ter uma cadeira mais alta que a sua o guichê é mais alto então você fica sentado numa cadeira mais alta você é menor você psicologicamente a gente coloca assim eu fiquei na minha tranquilo perguntou de onde eu vim ele estava com o meu passaporte ali e tal ah, francês e tal eu digo sim mas eu nasci no Brasil obviamente a nacionalidade brasileira sempre ajuda sempre ajuda é um país com quem as pessoas não têm você pode ser brasileiro facilita não tem conflito então já, por exemplo na França já não se pode dizer o mesmo a França tem lá tem suas tomadas de posição e tal bom e aí no fim aconteceu uma coisa muito engraçada porque ele fez este gesto assim falando comigo tirou os óculos colocou assim e fez assim e eu disse você está com dor de cabeça? ele disse ah, tem sido um dia duro tem sido um dia difícil e eu disse olha eu tenho paracetamol na moto se você precisar eu posso te ceder alguns comprimidos ele disse ah, eu gostaria muito então eu fui eu posso? ele disse claro, claro eu fui até a moto trouxe três comprimidos de paracetamol né do Lipran e tal e ele aceitou de bom grado mudou completamente o tom quer dizer você achou um elo de ligação eu eu o humanizei eu com isso eu o tratei como um ser humano ele tem tanta dor de cabeça quanto eu não é porque ele é cheio de estrelas de autoridade que ele não né que ele não tem os mesmos problemas físicos ou orgânicos e tal então naquele momento eu tratei como um ser humano e solidário é impressionante então eu já passei fronteira graças a tangerina graças ao paracetamol graças a uma conversa de futebol com o que eu passei a maior vergonha porque ele me lembrou do 7 a 1 da Alemanha uma fronteira na Rússia 7 a 1 catástrofe né então você tem que olhar no olho do cara e se possível trate-o como uma pessoa normal não tem que ir e isso é cultural também eu tive que ter fronteira em que eu estendi a mão para cumprimentar e o sujeito não me deu a mão então se você está num país muçulmano você simplesmente faz o gesto você diz para ele hello e põe a mão no teu coração e isso é o suficiente para ser respeitoso sem ser serviu sem ser sem se diminuir quer dizer você demonstra para a pessoa que pelo menos você estudou um pouco do país que você conhece a sua cultura no Irã você jamais vai dar a mão para uma mulher mesmo que ela seja funcionar mesmo que ela seja policial porque há policia elas estão de véu e com uniforme de polícia entendeu mas você não encosta a mão nela não pode entendeu então isso você tem que saber para evitar problemas que podem eles vão desculpar o turista se a gente fizer alguma gafe também não é não é uma coisa que vão te pôr na cadeia porque você apertou a mão agora você não vai dar tapinha nas costas da moça você não vai encostar nela entendeu isso não se faz então existem existem maneiras e maneiras de você de você mostrar respeito se o cara te põe numa sala para você conversar porque às vezes quer saber um pouco mais se você não teve não está transportando droga ou se você não tem armas é muito comum eles te perguntaram você tem alguma arma na moto eu digo não você tem droga não o meu vício é a própria moto não tem droga mas eles te deixam na sala esperando aí quando chegar a autoridade não custa você levantar quando ele chega e cumprimentá-lo com respeito entendeu ele é a autoridade eu conto no meu livro quando eu falo desse guia o Oriente Express foi que criou onde se criou o conceito de viagem de turismo até então se viajava por quatro razões saúde imigração a trabalho e por exploração e foi o Oriente Express para poucos ricos que criou o conceito de vamos a Constantinopla a Istambul para passear para conhecer para viver o exotismo do Oriente então tudo isso está nos meus livros não é só motocicleta é também é a viagem é o contato com o ser humano é entender que nós vivemos num planeta cheio de gente interessante boa que tem muito para te transmitir você só percebe isso se você estiver na estrada então meu amigo você que acompanha o Trajetos e Destinos no canal Duas Rodas eu te convido a montar e partir na garupa na garupa do Ricardo e toda a sua sabedoria e a incrível humildade que você tem Ricardo porque assim o que você viveu e o que você fez tanto na moto quanto fora dela é algo admirável eu sempre te admirei como um grande brasileiro amigo você vai ganhar o troféu eu participei do programa Trajetos e Destinos será devidamente pesado no meu escritório isso daí se Deus quiser vai ficar do lado do pôster do nosso amigo eu recebo esse cara como um troféu muito obrigado fico orgulhoso e lisonjado meu amigo muito obrigado obrigado mesmo e mais uma vez obrigado por decifrar a história do Pierre foi um belo mistério um belo mistério legal gente obrigado até a próxima espero que você tenha gostado até o próximo Trajetos e Destinos um abraço Tchau